Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer muito grande de estar nesta casa. E agradecer a todos da casa que nos convidaram e principalmente o presente maior nos concedido por Deus, com certeza. Eu quis trazer essa mensagem hoje aqui, não como palestrante, mas como estudante, como eu, como vocês. Mas que se atreve a subir aqui para tentar trazer um pouco mais de entendimento a todos. E que esse entendimento hoje possa nos trazer uma paz interior muito grande. Uma paz que todos nós vivemos à procura. Muita gente costuma dizer, eu não me achei naquela casa espírita, eu não me achei na igreja, eu não me achei. Na verdade, nós não nos achamos mesmo. A paz que tanto nós procuramos, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. E esses ensinamentos, eu gosto muito de falar sobre o evangelho. Porque esses ensinamentos, não que por acaso, nos trazem essa tão sonhada paz. E às vezes nós nos encontramos em sofrimento. E nos perguntamos, acho que todo mundo que aqui está se perguntou um dia, por que eu estou passando por isso? Por que será que está acontecendo isso na minha vida? Então, o evangelho no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, vem nos elucidar, vem nos mostrar o porquê será que a gente passa por tudo isso que a gente passa na terra. Esse capítulo é muito grande, ele é um capítulo que contém 19 itens. Então, eu peguei quatro para a gente poder fazer esse comentário. O primeiro deles, aqui nós vamos falar sobre a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições e motivos de resignação. Então, o primeiro deles, que seria a justiça das aflições, né? Eu vou ter que ler porque eu não sou um bom, eu não decoro muito bem, mas nós vamos ler e tentar explicar. Desde que admita, desde que se admita a existência de Deus. Essa existência só pode ser de perfeição absoluta. Deus deve ser todo poder, toda justiça e toda bondade. Sem o que não seria Deus. Então, nessa primeira parte, a gente percebe que, desde que nós admitamos a existência de um Deus. E que se Deus é todo, Deus só pode ser justiça, perfeição, enfim. Se não, caso contrário, ele não seria Deus. Sendo ele soberanamente bom e justo, não pode agir com parcialidade. Ou seja, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que a gente olha e diz assim. Por que será que aquela pessoa, ela vem bonita, saudável, com tanto dinheiro? E, às vezes, nós vemos pessoas acamadas, com doenças graves. Eu tive a oportunidade de trabalhar certa feita. Eu tive a oportunidade de trabalhar certa feita num grupo que cuidava de crianças excepcionais. Eu me perguntava, naquela época, bem no começo, 20 anos atrás, o porquê daquilo. O porquê daquele sofrimento daquelas crianças. O porquê de não ter a chance de tentar mudar a vida, né? Então, a doutrina, a luz da doutrina veio nos esclarecer. Quando diz aqui, sendo ele, Deus, sendo ele soberanamente bom e justo, não pode agir com parcialidade. Ou seja, beneficiando a uns e prejudicando a outros. Aí vem a nossa resposta. Então, as contrariedades da vida têm uma causa. E, uma vez que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Ou seja, se Deus não age com parcialidades, e se esse Deus é justo, a causa há de ser justa. Ou seja, se nós estamos sofrendo, então, algum motivo é que existe. Então, não é por acaso. Não é o acaso. O acaso não existe. Nós estamos passando por algum momento que nós vamos ver agora. Com certeza, nós estamos espiando algo. Ou como o Chico, Madre Tereza, como eram missionários, pediram para voltar. Para poder ajudar na evolução. Mas, é muito interessante esse capítulo pelo seguinte. Quando a gente começa a entender o que a doutrina espírita, essa luz, vem nos elucidar. Trazer o conhecimento para a nossa vida. Parece que os nossos sofrimentos vão se tornando mais fáceis de aceitar. À medida que a gente vai entendendo o porquê deles. Porque, até então, eu não conhecia nada. Eu só estava sofrendo. Mas, agora, eu estou sofrendo, mas sei que há uma razão. Então, na verdade, não é bem uma razão. Na verdade, são duas as causas das nossas aflições. Ou dos nossos sofrimentos. Então, aqui nós vamos falar, primeiramente, das... Então, nós vamos falar, primeiramente, aqui, das causas atuais das aflições. Mas, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do proceder dos que o suportam. O que a gente entende por isso? Eu peguei só quatro exemplos, porque o nosso tempo, nós temos que... O tempo não é um tempo muito longo, é um tempo curto. Então, eu não peguei todos os exemplos. Mas, olha, vamos pelos exemplos. Quantas pessoas se arruinam por falta de ordem, por não ter limitado os seus desejos. A gente está cansado de ver na vida pessoas que tinham uma vida maravilhosa. Mas, aí, eu quero mais. Eu quero mais. E não se previnem. Não são previdentes. E, de repente, vem uma crise, como veio no Brasil, e essa pessoa passa por uma dificuldade. E, aí, ela começa a pensar, por que eu estou passando por isso? Será que Deus está sendo injusto comigo? Por que meu amigo está trabalhando? Por que ele não está passando e eu estou? Nós temos um outro exemplo aqui. Quantas uniões, olha só. Quantas uniões infelizes, fruto do interesse ou da vaidade, nas quais o sentimento verdadeiro, o nosso coração, não teve importância alguma. Gente, se a gente se une a alguém com algum interesse que não seja o amor, quantos casais nós temos a experiência de ver envelhecerem juntos, serem felizes, completarem bodas de prata, de ouro, de diamante, mas por que se amam? E quantos casais nós vemos na infelicidade ou até na separação? Nós tivemos, há pouco tempo, um grande exemplo, não vamos citar nomes, mas um grande empresário que casou-se com uma, na época, atriz, e depois ele foi traído com um humilde bombeiro. Não sei se vocês se lembram desse caso. Será que havia amor nesse relacionamento? Ou será que foi uma união fruto de um interesse maior? Certa vez eu questionei ao nosso irmão Adelino da Silveira sobre o amor, sobre a traição, e ele disse assim, Márcio, quem ama jamais trai. Então, de repente, nós estamos passando por uma situação no casamento de infelicidade, mas nós ainda preferimos achar que a culpa não é nossa, que a culpa é sempre da má sorte, de Deus, colocar a culpa no outro. Mas será que nós nos lembramos que lá atrás, na hora de dizer o sim, ao invés de nós colocarmos o coração em primeiro lugar, nós colocamos a nossa vaidade, o nosso interesse material, às vezes? quantas enfermidades resultam da falta de moderação e dos excessos de toda a ordem? Quantas enfermidades? Gente, nós estamos passando aqui por um período de provas, nós estamos na Terra para evoluir, nós somos espíritos milenares, estamos aqui para evoluir. Deus nos empresta um corpo que é a máquina mais perfeita que foi criada até hoje, é o corpo do ser humano, o nosso corpo físico. Então, a gente tem que cuidar dele como a gente cuida de um bebê, como a gente cuida do nosso espírito. Isso aqui que vai nos garantir a nossa sobrevivência do espírito. Quando um espírito desencarna, não é o espírito que vai embora. Simplesmente o espírito vai e o corpo morre. Não é isso, não. O corpo morre e o espírito vai embora. Ou seja, não há mais como ficar naquele corpo. Então, quando a gente vem para a Terra, a gente acha que a Terra, a Terra, na verdade, é uma maneira de a gente poder evoluir o nosso espírito, de a gente chegar um dia a sermos espíritos puros. E a gente chega aqui, é passado um véu, para que a gente não nos lembremos do que a gente tratou lá em cima. E a gente vem aqui e começa a abusar de bebidas alcoólicas, de tabagismo, de gula. Nós esquecemos que o nosso corpo, ele é frágil. E nós começamos, muitas vezes, a buscar o dinheiro, a matéria, o materialismo, e com isso vem o estresse. E, às vezes, a pessoa vai lá com 40 anos de idade, com a 37, como eu perdi amigos, 37, 46 anos de idade, e desencarna. Que fatalidade. Não, não foi uma fatalidade. Pode sim, pode sim ser que era a hora da pessoa. Mas também, muitos desses desencarnes, na verdade, são frutos dos nossos excessos. E aí, eu digo, fui embora antes do tempo. Como é que nós podemos classificar isso aí? Suicídio. Para quem assistiu Nosso Lar, ou leu Nosso Lar, né? Quando André Luiz desperta no plano espiritual e dizia, desculpa, no umbral, né? No plano espiritual, mas no umbral, chamado de suicida. E ele não entendia por quê, mas como eu amava a minha família, eu não queria desencarnar. Lógico, eu não queria. Mas os abusos que ele havia cometido com o corpo físico, que é o nosso instrumento para o nosso desenvolvimento na Terra, todo esse abuso fez com que ele desencarnasse antes. Então, suicídio involuntário. Então, nós temos que tomar bastante cuidado. Não é só a questão. Ah, eu não bebo porque eu sou espírita. Eu não fumo porque eu sou espírita. Eu entendo o que faz mal. Não é só isso, gente. Nós vamos sofrer. Nós vamos deixar de aproveitar um tempo a mais aqui na Terra para nós evoluirmos o principal. Qual mundo é o principal? É o espiritual? Não, desculpe, é o material? É a Terra? Não, isso aqui é uma passagem. O mundo verdadeiro é o mundo do Espírito, é o mundo espiritual. Se a gente vem para cá para poder se regenerar, aprender, e a gente cessa essa reencarnação de vida a excessos, nós estamos perdendo. Infelizmente, nós estamos perdendo. Nós só vamos nos dar conta depois quando a gente estiver do lado de lá. E aí nós vamos sofrer, que é o pior de tudo. Eu nem sei se eu deveria estar contando isso, mas é interessante. Eu tenho um amigo que ele é claro e vidente, mas ele nem espírita é. E certa vez, um amigo nosso, por conta do materialismo exacerbado, começou a adquirir muitos bens. E, de repente, ele não deu conta de arcar com todos os pagamentos. Ele foi perdendo tudo. E a vaidade falou mais alto ao coração desse pobre irmão. e ele se suicidou. Ele jogou o carro na frente de uma carreta na rodovia. E esse amigo claro e vidente, certa vez, na nossa casa, ele saiu correndo e foi embora. E eu espantei e fui atrás dele. Chegando lá, eu disse, o que aconteceu? Você foi embora? Você está passando mal? Ele falou, não. Eu vi o espírito de fulano. E o espírito estava lá dentro, justamente num dia que a palestra era sobre o suicídio. E o espírito parece que estava sofrendo muito, porque ele estava com a mão na cabeça e desesperado, ele falava para mim. Todo sujo. Então, gente, nós devemos tomar muito cuidado, porque a gente acha, olha, morremos, acabou. Desencarnamos, acabou a vida. Ou eu vou embora, ou eu vou para o paraíso. Não. Se nós temos ainda 10 anos para permanecer na Terra, com certeza esses 10 anos nós vamos ter que passar, às vezes, na Terra mesmo. Ou vamos para o umbral, enfim. Uma das piores, a pior falta que nós podemos cometer para com Deus é tirar a nossa própria vida. A gente lê isso aí no próprio livro dos espíritos. Então, nós devemos tomar muito cuidado com esse aparelho, porque nesse momento, podem ter certeza, tem muitos espíritos pedindo para poder vir para a Terra, para poder ter essa oportunidade de ter esse crescimento, essa chance de ter essa evolução e chegar mais rápido ao nosso objetivo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso corpo físico. Vamos entender hoje aqui, mas vamos aplicar lá fora, porque certa vez, na palestra do Baceli, eu vindo para cá, eu passei em frente um bar ali, faz muito tempo, já que eu não bebo, que eu não vou nesses lugares mais agitados. E eu passei e me deu uma vontade imensa de ir até ali. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Muitas vezes, são os nossos irmãos menos esclarecidos nos convidando para que a gente nos desvie, nos desviando da casa. É difícil virar santo do dia para a noite? Eu diria que é quase impossível. Mas, porém, o Emmanuel tem uma frase muito boa para isso. A disciplina antecede a espontaneidade. Gente, para tudo na vida, nós temos que nos disciplinar. Para que um dia nós venhamos a fazer com espontaneidade, para que se torne espontâneo. Então, essa vinda à casa espírita, essa disciplina, é muito importante para que um dia seja espontâneo. E vai ser espontâneo. Com o tempo, nós vamos deixar de gostar, de ficar atrelados às coisas da matéria. Nós vamos deixar de gostar daquela cerveja, daquele álcool, do tabagismo. Nós vamos entender que a vida espiritual, ela é muito, ela é muito mais reconfortante, ela é muito mais meritória, ela traz muito mais conforto do que ficar a bel prazer dos vícios mundanos e até dos próprios obsessores ou irmãos menos esclarecidos. Para quem leu André Luiz no livro Sexo e Destino, tem a oportunidade de ver como que os obsessores acabam induzindo a pessoa a beber mais e mais e mais e se tornam até amigos. Eles se tratam como amigos, o meu amigo. Agora, quem é que está sendo mais prejudicado? São eles? Sou eu. ninguém tem o poder de mudar ninguém, gente. Quem tem que se mudar, quem tem que se auto buscar essa autorreforma íntima, somos nós próprios. Não adianta a gente, o pessoal costuma muito dizer assim, eu quero ir no passe, o passe é um chamativo, mas é necessário o passe? Lógico, o passe é uma troca de energia, é uma cura, mas não adianta nada a gente só vir no passe, nós temos que vir aqui, ouvir as palestras e principalmente sair lá fora e aplicar nas nossas vidas. E aí a nossa vida começa a mudar. Olha isso aqui que interessante, quantos pais tornam-se infelizes por causa de seus filhos, por não terem combatido as más tendências desde a infância. Até certo dia atrás, eu estava ajudando uma mãe internar o filho usuário hoje de crack. E a mãe dizia, meu Deus, eu não aguento mais de tamanho sofrimento. E aí eu pergunto, quando um filho nasce, que Deus nos dá essa oportunidade de trazer um espírito para que a gente cuide desse espírito, a responsabilidade é nossa. E quando esse filho cai no vício, nós também vamos ser responsabilizados por tudo isso. e quando a gente sofre, a gente diz assim, olha, eu não sei mais o que fazer, mas por que que você não foi lá no começo, quando teu filho ainda era jovem, era um menino na adolescência, e pegou esse filho com carinho e disse, olha, eu vou ser severo com esse filho, porque lá na frente, eu vou estar salvando a vida dele. A minha mãe foi muito severa comigo, graças a Deus. eu vejo mães que hoje sofrem com crianças de seis anos, que não dão mais conta, não conseguem ter o domínio sobre uma criança de seis anos, eu fico pensando, meu Deus, mas como? O que vai ser dessa criança quando for adulto? Então nós temos a obrigação de tratar os nossos espíritos recém-chegados como filhos, para que eles não sofram depois, tratar com carinho, passar a educação, seccionar os seus desejos, as suas vontades, não é simplesmente meu filho, eu dou de tudo. Gente, a gente visita muitas casas, tem casa que você vai, existem assim, 389 brinquedos lá dentro, a criança nem brinca mais, mas porque a família tem condição financeira hoje, o dia de amanhã a família perde essa condição financeira e aí o filho se torna revoltado da vida porque ele não tem nada mais. Eu tive um parente que ele era fazendeiro, enquanto era fazendeiro ele tinha de tudo, do dia para a noite o pai desencarnou, perderam-se tudo e ele foi dirigir a ambulância e aí o filho se revolta. Quem que é o maior culpado? É o filho ou é o pai? É o pai. Nós temos a obrigação de pegar os nossos filhos e cuidar, ensinar. Aqui, nessa frase do evangelho diz assim, o homem normalmente é autor dos seus próprios infortunos, infortunios, mas em vez de reconhecer isso, acha mais fácil e menos humilhante para sua vaidade colocar a culpa na sorte, na providência ou na sua má estrela, quando na verdade a má estrela é a sua própria negligência. Então é muito mais fácil na hora do sofrimento dizer assim, por que é que eu estou passando por isso? Por que Deus está deixando eu passar por isso? Gente, eu estou aqui na frente por isso que eu digo que eu sou um estudante, eu já tive pontos de me revoltar contra Deus. quando eu caí na inconsciência que eu vi o absurdo que eu estava fazendo, me revoltar contra Deus. Por que? Porque lá atrás Deus me deu um trabalho muito bom e eu ao invés de ser previdente, guardar, não, eu achei que era para sempre tudo e quando eu caí, cheguei ao fundo do poço, Deus não está olhando para mim. Quantos de nós eu não acredito que tenha uma pessoa nesse auditório aqui hoje, nem encarnados e muito menos desencarnados que não esteja passado por, não passou por essa experiência. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Será que alguém já fez essa pergunta? Nós falamos das causas, das aflições, das causas atuais e agora nós vamos falar das anteriores, né? Então, causas anteriores das aflições, mas se há males nessa vida cuja causa primária é o homem, foi o que a gente falou agora, né? Há males que a gente enxerga, fui eu que causei, eu estou sofrendo porque eu causei, mas, né, diz aqui, se há males nessa vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho ao que parece atingi-lo como por fatalidade. Problemas estes que nenhuma filosofia pode resolver, anomalias que nenhuma religião pode justificar. por exemplo, o que eu falei no começo, às vezes você chega lá e vê uma pessoa que é tetraplégica, e aí você vem falar para mim que a vida é uma só, eu não consigo conceber isso mais, não consigo aceitar, seria um Deus então injusto, porque será que o Neymar é bonito? Vamos falar de um cara bonito, o Neymar não dá para falar que é bonito, mas vamos falar do Beckham, porque será que o Beckham nasceu bonito, milionário, famoso, e porque será que nasce uma criança tetraplégica? Onde que será que está a justiça de Deus? Será que lá no passado, em outra vida, essa criança que é tetraplégica, ela não está espiando algo? Será que ela já não foi um Beckham da vida? Será que ela já não teve a oportunidade de ter dinheiro, de ser bonito, de ter facilidades, de ser famoso, mas não aproveitou, pelo contrário, fez mau uso do que foi lhe dado? Com certeza, porque se não fosse dessa forma, Deus seria injusto, se nós não acreditássemos que existe uma outra vida além dessa, Deus seria injusto, então é muito importante que nós entendemos bem a lição, se nós estamos sofrendo nessa vida alguma coisa e nós não achamos razão, é porque nós com certeza fizemos algo lá atrás, agora, se eu sei, se eu tenho conhecimento, a luz da doutrina espírita, só de nós estarmos aqui hoje, e começarmos a ter contato com a doutrina espírita, já é uma bênção, Deus já está nos dando a oportunidade de conhecer o problema, o porquê dessa existência, o que é que nós estamos fazendo aqui, por que será que a gente reluta para poder nos melhorar, por que será que é tão difícil ficar assistindo uma palestra, mas é tão fácil assistir a uma novela, é tão gostoso ir a um churrasco, porque nós ainda somos espíritos, que se nós formos ler, nós encontramos a literatura espírita, que a terra do nosso sistema planetário é o planeta, nós somos os seres mais atrasados, mais grosseiros do nosso sistema solar, então nós ainda temos uma matéria muito densa, e nós somos agregados, atrelados, nós ainda temos muito orgulho dentro da gente, e muitas vezes esse orgulho, esse egoísmo é o que está travando a nossa vida, gente, ser feliz não significa ter dinheiro, não, ser feliz não significa ter facilidades, ser feliz, não adianta você falar para mim, olha, eu chego lá, eu entro naquele lugar porque eu tenho determinado privilégio, não, eu posso ir lá e comprar uma Ferrari agora, não, eu conheço muita gente de poder aquisitivo alto, que é infeliz, vive depressivo, não se dá bem com a mulher, ser feliz, gente, é conseguir atingir a paz espiritual, a paz interna, ser feliz é estar de bem consigo mesmo, pode estar caindo uma chuva de pedra lá fora, pode estar caindo um prédio pegando fogo, mas você está bem, você está em paz, há um momento que eu vejo muitas pessoas que tem de tudo na vida, e é extremamente depressiva, gente, eu não quero passar muito do tempo, já está acabando, eu vou dar uma acelerada, mas olha, eu acho que é muito importante vocês ouvirem isso, ontem nós estávamos, tem uma senhora na casa espírita, eu dou os exemplos, mas não cito os nomes, mas é que para que a gente acorde, talvez a gente vai sair, chegou aqui hoje desanimado, poxa, eu estou sem emprego, eu não consigo trocar meu carro, eu vou perder o meu carro, gente, tem uma senhora lá no grupo espírita que eu trabalho, que ela está indo fazer um tratamento há 15 anos, ela desmaia de mais ou menos, ela não tem assim muito um tempo previsto, de 5 a 10 minutos, ela desmaia, ela está assim, sentada esperando para entrar na sala, na câmera de passe, ela desmaia, e ela demora para voltar, então você já imaginou, vocês podem andar, vocês estão aqui ouvindo, vendo, vocês têm a chance de sair daqui e falar, eu vou mudar a minha vida, eu estou desempregado, mas eu vou correr atrás, eu estou desempregado, mas eu tenho saúde, por que que eu tenho que ficar numa cama me lamentando, aí eu me coloquei no lugar daquela senhora, que não tem a oportunidade de sair de casa, que não tem a oportunidade de dizer, olha, eu vou sozinha até a casa espírita, porque ela cai, ela simplesmente cai, de 5 a 10 minutos ela desmaia, isso fazem 15 anos, e ontem, ainda para, para a minha surpresa, além dela desmaiar, quando ela voltou, ela voltou chorando aos prantos, e nós detectamos naquele momento que não era ela que voltava chorando aos prantos, mas sim, um irmão menos esclarecido do passado, um dito entre aspas, um obsessor, então olha o sofrimento dessa pessoa, e ainda nós nos achamos pobres, tem um amigo meu que trabalha lá na câmara de passe, e ele sempre está presente, ele não falta, e ele enxerga um canudinho de luz, ele anda arrastando os pés para poder tentar chegar até a câmara de passe, e nós ainda nos achamos pobres, infelizes, depressivos, será que nós temos motivo para isso, gente? Será que o dinheiro, o dinheiro na vida daquela mulher que desmaia de 10 em 10 minutos ia fazer diferença? Para esse rapaz que enxerga um canudinho de luz? Será que a fama, enfim, será que qualquer outra coisa que a terra, será que um carro novo vai fazer diferença para essa mulher? O que ela mais quer? eu fui fazer uma visita fraterna na casa dela, o que ela mais quer é voltar a ter paz. Então, para a gente refletir bastante quando a gente sair daqui, esquecer dessa mulher, esquecer do rapaz que enxerga pouco, e de tantas pessoas que com certeza vocês veem por aí, vocês veem por aí pessoas com problemas, mas nós preferimos ignorar, na verdade é essa, nós preferimos ignorar, porque o problema é com o outro, mas quando a gente passa por esse problema, aí sim, aí a gente dá valor na nossa vida, eu certa feita, quando cheguei na doutrina espírita, cheguei quase louco, totalmente perturbado por conta de mediunidade, eu nem sabia o que era isso, e você me falar hoje para mim, Márcio, a tua vida hoje está melhor ou pior? minha vida está maravilhosa, porque hoje a minha mente é sã, se eu tiver que comer ovo, eu vou comer ovo, se eu tiver que comer caviar, eu vou comer caviar, mas o importante é que eu consigo raciocinar, eu tenho paz dentro do meu coração, eu tenho paz dentro de mim, então para mim, a vida hoje tem um outro verdadeiro sentido, já que nós estamos aqui para nos evoluir, para chegar a ser espíritos puros, e chegar a ver a Deus um dia, é muito importante que nós começamos urgentemente a praticar a doutrina, e mais ainda, nós temos aí a base de Allan Kardec, que é uma fórmula mágica, segundo um, eu não vou falar mais nomes, mas segundo um irmão de uma casa espírita, quem conhece a base de Kardec a fundo, jamais cai em obsessão, então gente, olha quanta coisa boa que a doutrina espírita vem nos elucidar, se a gente está sofrendo, vamos sofrer bem, é fácil sofrer? Alguém gosta de sofrer? Não, mas é necessário sofrer? Sim, mas é necessário sofrer? Ou é necessário sofrer bem? É necessário sofrer bem, mas como é que eu sofro bem? O que é isso Márcio? Deixa eu ver se eu não pulei, deixa eu ler essa parte aqui, pelo princípio, então por que eu estou passando por isso, eu acho que eu acabei empolgando e falando demais, pelo princípio de que todo efeito tem uma causa, admitindo-se que Deus é justo, essa causa também deve ser justa, se a causa vem sempre antes do efeito e não está na vida atual, só poderá estar na vida anterior, quando somos punidos é porque fizemos o mal, e se não fizemos nessa vida, seguramente o fizemos em outra, é uma conclusão da qual ninguém pode fugir e que demonstra toda a lógica da justiça de Deus, é isso tudo que a gente falou agora há pouco, eu só falei antes de ler, aí você fala assim, mas vem cá Márcio, sofrer é bom? Não, sofrer não é bom, ninguém gosta, mas aprender a sofrer, aceitar o sofrimento, sabendo que nós somos devedores e que esse sofrimento vai nos trazer uma libertação e uma vida futura, até mesmo nesta, a gente sofre com mais tranquilidade, a gente aceitando, a gente sofre melhor, a dor às vezes não é tão grande quanto a gente imagina, quando a gente crê e sabe que realmente existe uma vida futura, e que essa vida é uma passagem apenas, só que aí me veio uma questão que eu fiz essa pergunta até para o Adelino outro dia, o Adelino vivia colado com o Chico, e me veio uma questão, Adelino, mas, então quer dizer que se eu, é a pena de talião, olho por olho, dente por dente, então se eu fiz passar, se eu fiz sofrer, eu tenho que sofrer igual, e aí ele me deu algumas respostas, o Chico disse para ele, eu perguntei para ele, alguma maneira de amenizar o mal, sem ser através dos sofrimentos, sim, eu posso reparar o mal, que causei trabalhando no bem, e aí isso aqui é do Chico, gente, o Emmanuel disse para o Chico, e o Adelino captou tudo aquilo, e nos disse um dia, quando eu fui questioná-lo, olha só que frase bacana, o mal não precisa ser resgatado, o mal não precisa ser resgatado pelo mal, onde o bem chega antes, existe uma historinha, bem rápida, que eu vou contar, tinha um trabalhador na casa do Chico, ele era muito assim, assido, frequentava a casa, trabalhava muito, e certa feita, e certa feita, ele perdeu o dedo numa prensa, e ele perdendo o dedo na prensa, ele foi reclamar com o Chico, ele chegou lá, pô Chico, eu trabalho tanto no bem, eu me esforço, e agora vem, eu ainda perco meu dedo, como é que pode isso, onde está os meus protetores espirituais, onde está a misericórdia divina, e aí o Chico disse assim, meu irmão, você deveria estar muito contente, porque, numa vida passada, você era um senhor de engenho, e num ataque de ira, de cólera, você empurrou, um dos seus escravos para a moenda, que moia lá, os grãos, e ele perdeu o braço, então você era para ter perdido o braço, não era o dedo, olha como a misericórdia divina, foi boa com você, você trabalhando no bem, você conseguiu resgatar parte da sua dívida, que coisa maravilhosa, trabalhando no bem, olha essa outra frase, que coisa linda do Chico, essa eu acho divina, quando a justiça divina, quando a justiça divina, nos procura, para acerto de contas, e nos encontra, trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina, que a cobrança seja suspensa, por tempo indeterminado, gente, olha que coisa linda essa frase, quando a justiça divina, vem nos cobrar, e chega aqui, encontra o Março, estudante, vindo aqui na frente, tentar fazer uma palestra, com vergonha, mas eu vou me esforçar, para melhorar, encontra o Março, distribuindo sopa, encontra o Março, tentando levar alento, aos nossos irmãos, pedindo, caridosamente irmãos, vamos praticar o bem, quando a justiça divina, encontra o Março, dessa forma, opa, desculpa, me perdoe aqui, peraí só um pouquinho, quando a justiça divina, vem procurar o Março, encontra o Março trabalhando, manda a misericórdia, misericórdia divina, que a cobrança seja suspensa, por tempo indeterminado, aí a misericórdia, pega a malinha, e volta para trás, e deixa o Março quietinho, e o Março vai trabalhando, 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 chega ao ponto, que o Março, quitou os débitos passados, a sua consciência, já não bate mais, tanto naquela tecla, olha, você é culpado, você é culpado, você é culpado, falta, eu não marquei o horário, desculpa, falta, já estourou? Eu estou acabando já, tá? Desculpem, é a primeira vez, primeira vez aqui, tá gente? Mas enfim, é, olha só que coisa maravilhosa, então, quando a gente vai embora, através de um suicídio involuntário, ou voluntário, né? Consciente ou inconsciente, perdão, consciente ou inconsciente, enfim, nos matamos porque queremos nos matar, ou nos matamos porque fizemos abuso, de entorpecentes, de álcool, de tudo, quanto tempo nós estamos, nós viemos para cá para evoluir, nós viemos para cá para resgatar os nossos débitos, nós viemos para cá para ser espíritos puros, e a gente perde essa oportunidade, aí imagina se a gente, eu quero ter muito tempo aqui na terra, porque quando eu descobri que trabalhando, aprendendo a amar o meu semelhante, eu estou resgatando tudo aquilo que eu fiz de mal lá atrás, e outra gente, cuidado, não podemos adquirir mais débitos, se eu errei, e tenho a consciência de que aquele erro eu fiz sofrer, por que que eu vou fazer novamente o mesmo erro, por que que eu vou cometer o mesmo erro novamente? Não, eu aprendi com aquilo, certa vez, um rapaz, ele, ele, ele havia sido traído, e ele ficou muito triste, só que, numa sequência, ele quis dar o troco, ele foi lá e traiu, e eu disse para ele, você está errado, mas por que que eu estou errado? Eu quis dar o troco nela, eu disse, não, você sofreu, porque em outra vida, com certeza, você já havia traído, então você estava resgatando um débito, você estava, você tinha entrado em comunhão, enfim, você tinha acertado a sua dívida, e você foi lá, para poder dar o troco, você errou novamente, então, ou nessa vida, ou em outra, você vai passar pela dor novamente, gente, a dor, ela vem, não para a gente pegar essa dor, e querer passar para outro, não, a gente pega essa dor, para que a gente possa usar para o nosso aprendizado, a dor, então nós temos que ter essa consciência, além, da gente trabalhar no bem, a gente tem que tomar muito cuidado, para não errar mais, e como que a gente não erra mais, a gente tem que se policiar, a gente tem que ter a noção, de que nós devemos nos vigiar, o Cristo não fala, vigiar, desiorar, para não cair em tentação, é isso que ele quer dizer, se a gente não se vigiar, nós vamos cair em tentação a todo momento, se a gente cair em tentação, a gente vai cair em erro, e se a gente cair em erro, nós vamos errar novamente, nós vamos ter que voltar novamente a sofrer, e depois a gente fica colocando a culpa em Deus, na má sorte, não, em nós mesmos, motivos de resignação, por que que nós temos que ter resignação, olha essas palavras do Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus refere-se a recompensa, que terão aqueles que sofrem, de maneira resignada, ou seja, que aceitam o sofrimento, pois compreendem, que o sofrimento atual, está ligado a erros, que cometeram em outras vidas, sendo assim, sofrer, de forma resignada, é sempre um indício de cura, gente, quando o sofrimento, vem até nós, nós temos, nós já temos a consciência, olha, eu estou sofrendo, porque eu fiz alguém sofrer, então eu tenho que, para que esse sofrimento, seja válido para mim, ou seja, para que eu resgate, eu tenho que aceitá-lo, e ao invés de aceitar, muitos de nós, inclusive o Márcio, já fez isso, fica culpando a Deus, deita numa cama, e toma um rivotril, dois, três, fica três, quatro dias, na cama deitado, e aí eu lhe pergunto, será que isso é sofrer com resignação, eu estou aceitando o meu sofrimento, não, nós vamos ter que voltar, e resgatar novamente, essa dívida, então se o sofrimento, bater a nossa porta, antes, antes que a gente possa fazer alguma coisa, antes que a gente possa reclamar, vamos procurar aceitar, é a única maneira que nós temos, de poder nos ajustar, com a justiça divina, não há outro jeito, e o trabalho do bem, lógico, que a gente comentou agora, agora o intuito, de tudo isso, é o que? Nós devemos pensar o seguinte, Jesus, para finalizar, Jesus esteve aqui na terra, e de nada ele tinha que sofrer, mas, a humanidade, foi lá e crucificou, açoitou, crucificou, e eu fico imaginando, ele, será que em algum momento, o Cristo, reclamou, nós que já assistimos, tantas vezes, tivemos a oportunidade, de assistir a paixão de Cristo, né, ou assistir a Bíblia, o Cristo reclamou, gente, não, o Cristo ainda olha para cima, e diz assim, pai, perdoa, porque eles não sabem, o que fazem, quem somos nós, então, para reclamar, se nós estivermos em sofrimento, gente, por que será que o Cristo, veio aqui, nos passar, essa mensagem, de amor, será que o Cristo, não poderia ter, chamado um exército, uma legião de anjos, e ter acabado, com toda aquela cena, e não ter, só que o Cristo, teria sido, ficado, marcado na história, não pelo amor, mas como um Cristo, talvez, vingativo, como alguém, que destruiu algo, ele preferiu, ser flagelado, e ele é, e ele é lembrado hoje, sem nunca ter escrito, uma palavra, não sei se todo mundo sabe, mas o Cristo, ele escrevia na areia, mas o Cristo, não tem registro, em um livro, em local algum, vocês só vão encontrar, os registros, da vida de Jesus, através dos evangelistas, dos evangelhos, então, quem somos nós, para achar, que nós, somos desmerecidos, que Deus, esqueceu de nós, quem somos nós, então, é a hora, gente, da gente, acordar, vamos acordar, para a vida verdadeira, que é a vida espiritual, vamos tentar, olha, nós temos, uma casa, tão maravilhosa, tantas casas maravilhosas, que nós temos, casas espíritas, tão maravilhosas, temos aqui, o Allan Kardec, que eu não conhecia, conheci na, na palestra do Baceli, temos amigos aqui, que tem um conhecimento, com certeza, muito grande, vamos aproveitar, todos esses amigos, para nós podermos, nos orientar, vamos pegar, essas orientações, mas não vamos guardar, no bolso não, vamos começar a praticar, e vocês vão ver, como a vida, de cada um de vocês, vai mudar, a minha vida mudou, e a minha vida, está mudando, e eu tenho certeza, que a vida de muita gente, que aqui está, vai começar a mudar, o momento, que a pessoa aceitar, o Cristo, na sua vida, através do amor, através da indulgência, através do perdão, das ofensas, através da aceitação, então, que essa noite, por mais que o Márcio, seja ainda um estudante, meio acanhado, que está aqui em cima, tentando falar, o que nós podemos, deixar para vocês, é que vocês, amem, mas amem muito, a fim de seres amados, que tudo, que nós estamos passando, na terra, há sim, um porquê, o acaso não existe, e como diz, na nossa frase, aqui do Chico, eu não sei, porque ela está, assim, embaralhada, mas enfim, embora ninguém, possa voltar atrás, e fazer um novo começo, qualquer um, pode começar agora, e fazer um novo fim, então, que todos nós, possamos começar agora, nesse exato momento, para fazer um novo fim, um fim que nos traga paz, um fim que nos traga, alegria, e principalmente, que nós aceitamos viver, a vida, em que Deus nos deu, a chave da nossa felicidade, está aí, em aceitar, viver, a vida, que Deus nos deu, vamos deixar de lado, o orgulho, o egoísmo, não me importa, se eu não tenho, aquela caminhonete do ano, não me importa, se eu não sou, uma pessoa, reconhecida nacionalmente, me importa, que eu seja conhecido, pelo meu caráter, me importa, que eu seja reconhecido, pelo meu amor, e acima de tudo, o que mais me importa, é que o meu espírito, ame, o meu próximo, que o meu espírito, consiga realmente amar, o meu próximo, como a mim mesmo, que Deus abençoe a todos, nesta noite, me perdoem, pelos, pelos tropeços, e pelo horário, muito obrigado, muita paz a todos.